Oi galera, se você caiu aqui no meu vídeo, provavelmente você está procurando o Sibutran 2. Eu vim aqui te contar desse tratamento emagrecedor, né? Se ele realmente funciona, se vale a pena, como que ele age no organismo. Eu também quero te alertar sobre os golpes que tá tendo aí na internet com o Sibutran 2, tá bom? Pra que você não jogue seu dinheiro no lixo, não fique frustrado, enfim. Então fica comigo até o final do vídeo, que é bem importante. Galera, eu já estava acima do meu peso, né? Um pouco mais de um ano aí, 12 quilos acima do meu peso. Eu não conseguia emagrecer de forma nenhuma, né? Já tinha tentado dietas restritivas. Eu chegava até a perder alguns quilos, assim, porque eu conseguia fazer uma dieta durante duas, três semanas. Mas depois voltava tudo, porque eu não conseguia manter. Tentei também fazer jejum intermitente e não funcionou pra mim, porque eu sentia muitas dores no estômago. Enfim, muito complicado. Até que eu resolvi procurar, né? Um especialista que realmente me ajudasse. Ou que me falasse o que eu teria que fazer. Ou que me passasse algo, né? Que realmente fosse me ajudar. Eu já tinha procurado algumas coisas na internet, mas eu não encontrava, né? Até porque eu tinha medo também de tomar algo que não fosse natural, que fizesse mal ao meu organismo. E ele me indicou, né? O Sibutran 2, né? Ele falou que é uma nova fórmula aí, que tá sendo um sucesso no mercado. Tá indicando pra muitas pessoas. Também tem outros profissionais indicando. E todo mundo que está usando tá tendo ótimos resultados, tá bom? Mais de 97% das pessoas estão conseguindo ter os resultados que querem, né? Uma disposição melhor, um corpo melhor. Que pelo menos a gente consiga usar as roupas que a gente quer, né? Conseguir na praia colocar um biquíni. Enfim. Ele também me alertou, tá? Sobre o Sibutran 2. Como está sendo um sucesso muito procurado. Os golpistas falsificam a página oficial e jogam aí, tá bom? Em grupos de Facebook, WhatsApp, Marketplace. No mercado livre. Então tomem bastante cuidado. O Sibutran 2 original, ele é vendido apenas no site oficial, tá bom? O site que eu comprei o meu kit. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo fixado nos primeiros comentários. É um link azul, não tem erro. Clicando vocês já vão direto pra página oficial. Foi o próprio especialista que me enviou esse site. Tá bom? Ele me passou os benefícios, né? Também quando eu entrei lá no site oficial. Eu tive esse acesso. Que ele acelera o metabolismo. Diminui o apetite. Regula o intestino. Isso é muito importante. O intestino regulado, ele diminui aquela sensação que a gente fica de inchaço, né? Muitas mulheres sofrem com isso, tá bom? Como ele é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa. Isso é muito importante. Sempre que forem comprar algo na internet. Procurem se é aprovado pela Anvisa, tá bom? Isso é muito importante pra nossa saúde. Eles oferecem também 30 dias de garantia. Isso é muito interessante. Porque qualquer produto que a gente sai aí, um exemplo, se a gente vai na farmácia comprar algum produto, eles não oferecem garantia nenhuma. Comprou, abriu, tomou, não gostou. Tipo assim, eles não oferecem nenhuma garantia. Você não consegue trocar, não consegue pedir devolução do dinheiro. Enfim. E também frete gratuito, tá? Eu achei bem interessante. Aqui onde eu moro, os fretes costumam ser bem caros. Tem muita coisa que eu entro na internet pra comprar. Acabo não comprando por conta do frete. Também vi muitos depoimentos das pessoas que compram. Enfim, galera. Ele passou que eu tomasse apenas duas cápsulas ao dia. Já é o suficiente antes das principais refeições. Tem pessoas que eu sei que não janta. Então pode estar tomando antes da última refeição, do café da tarde. Enfim. Eu precisava trazer esse depoimento pra vocês. Também precisava trazer esse alerta. Indico muito o Cibutran 2. Pra mim tá fazendo ótimo resultado. Me sinto bem melhor. Algumas roupas que não entravam já estão entrando. Enfim, galera. Perdi aquela vergonha de sair em fotos. De sair na rua. Que muita gente... Eu sei que passa por isso. Tá bom? Eu sempre indico, mas também trago esse alerta. Tá bom? Tomem bastante cuidado. Então é isso, galera. O pessoal que tá usando aí, tá gostando. Caiu aqui no meu vídeo. Deixa um feedback aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários. Assim que possível eu vou responder vocês. Tá bom? Então é isso. E até mais.